O Brasil continua chocado e acompanhando as novidades do caso Bel para Meninas. Essa história que começou nas redes sociais e desde então explodiu de uma maneira que ninguém esperava que ia chegar a esse ponto. Agora está em todos os meios jornalísticos, a gente está vendo reportagens na televisão, jornalistas comprando briga, e inclusive jantando os pais da Bel ao vivasso, inclusive recomendo que vocês assistam esses vídeos que a gente postou recentemente. E cara, conforme essa história vai avançando, cada vez mais a gente vê o quão fundo é este poço. Esse poço chegou a um nível tão fundo, mas tão fundo que, olha, parece que hoje a gente vai se deparar com possíveis mentiras, alguém está mentindo nesse caso, dessa notícia mais recente. Galera, quem falou com vocês é o Lionel da Central. E agora eu acho que vou mostrar para vocês essa notícia que a justiça derrubou todos os vídeos do canal Bel para Meninas. Em que diversas mídias jornalísticas estão deixando bem claro que uma determinação judicial derrubou os vídeos do canal Bel para Meninas. E agora a gente teve uma outra perspectiva em que parece que alguém está mentindo nesse caso. É, cara, essa história tem muito ainda para rolar, né, tem muita gente investigando. E eu fico feliz que está rolando essas investigações porque agora a gente realmente vai saber quem está falando a verdade, porque a gente já cansou de ver os pais dela falando que é fake news, que não sei o que, mas as coisas são tudo públicas, né, os vídeos estão públicos. E a revolta da internet é por causa de coisas que a gente realmente viu, que não estão fora de contexto e etc, né. Mas a gente vai passar para vocês que também os pais dela fizeram outro vídeo citando um monte de coisa, falando um monte de outras coisas sobre a história deles no YouTube e tal, como que funciona a família. A gente vai passar tudo para vocês, dar a nossa opinião e essa atualização. Exato, vocês vão ficar sem de todas as informações recentes, a gente vai passar tudo para vocês. Mas olha, antes de mais nada eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então clica no sininho para não perder nada. E galera, se você não está ciente de tudo o que aconteceu no caso Bel para Menino, eu recomendo que vocês assistam os vídeos mais recentes da central. A gente já fez diversos vídeos falando sobre esse assunto, passando algumas atualizações e explicando o caso de cabo a rabo. Depois de algumas desculpas, se bem que a gente nem pode chamar aquilo de vídeo de desculpas, os caras não pediram desculpas por nada, foi só uma perspectiva deles sobre o que estava acontecendo. Agora, aconteceu que eles postaram outro vídeo em seus canais do YouTube falando sobre a situação. No canal da Fran para Meninas, que é o canal da mãe da Bel, da mãe dos envolvidos, foi postado no último dia 25 de maio o vídeo Nossa História. Nesse vídeo de 16 minutos, basicamente a Fran e o Mau, que são os pais das crianças, contam a história de como eles começaram, de qual era a proposta do canal, que ela levava a filha no colégio e fazia o cabelo da menina, fazia uns penteados, e as mães gostavam e queriam aprender com isso. E aí o pai teve a ideia, pô, vamos gravar isso. Basicamente contando a história de como o canal cresceu, como o canal nasceu, como isso mudou a vida deles, como isso mudou a vida das crianças. E chegando ao ponto mais recente falando que tudo isso que eles construíram ao longo de diversos anos, agora está sendo destruído devido às chamadas fake news, devido às notícias mentirosas que estão sendo espalhadas e que de acordo com eles estão destruindo a família deles. De acordo com os pais, os filhos nunca foram maltratados, nunca foram castigados e não sabiam o que era a violência. E agora estão descobrindo a violência por meio desses comentários e dessas fake news. Nós, eu nunca bati nas minhas filhas, eu nunca coloquei as minhas filhas de castigo. As nossas filhas conheceram sim a agressão, mas diante dessa campanha maldosa, conforte, infeliz, mentirosa. Acho engraçado como ela sempre desvia do foco, que é, ela fez a mina ficar constrangida. Gravava a mina chorando, gravava a filha dela vomitando, mas essas coisas que são provas que temos em vídeo, ela não fala. Ela só fala que, não, nunca bati, nunca castiguei. Então, é engraçado como toda vez que eles aparecem em vídeo, desde que esse caso começou a sair pra público, eles nunca falam diretamente sobre o que todo mundo quer saber, que são os vexanos. É, eles passam no vídeo, né, a intenção de, não, a gente postava isso porque a gente não via maldade, a gente nunca viu maldade nisso. Então, se a gente publicou, pelo amor de Deus, é porque a gente não viu maldade em nada. Maldade existe, sim, quando a pessoa pega trechos fora de contexto... E faz um vídeo só pra parecer uma coisa horrível, né? Por isso mesmo que estão investigando o canal, é por isso que estão investigando a família, porque a gente não sabe, a gente não mora lá com eles, a gente não sabe o que acontece, né? E, inclusive, essa questão de ficar esquivando é bem estranha mesmo, porque em nenhum momento ela diz, não, a gente tá sendo acusado disso, 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 a gente não fez isso. Ela sempre usa palavras mais amplas, pessoas que conhecem a gente sabem que a gente não faz isso. Todas as pessoas que nos conhecem, nós viajamos, nós ficamos com guias durante semanas, todos os lugares por onde a gente já passou, que sabem... São testemunhas nossas. Da verdade. Então, assim, sinceramente, eu queria um vídeo mais direto, pedindo desculpa pelos vídeos, porque, cara, sinceramente, se eles chegassem e falassem assim, não, galera, desculpa pelos vídeos que a gente fez, não foi legal ver a Bel vomitando no vídeo. Cara, né, seria mais justo, mas não é o que aconteceu aqui. Eles sempre estão falando que é fake news, e, inclusive, fake news de vídeos que são postados publicamente, o que eu não consigo entender até agora. Acho que a única coisa que eles falaram de vídeo foi que todas as vezes que eles gravaram vídeos, que eles postaram vídeos, eles fizeram isso porque nunca viram maldade, né? São mais de 4 mil vídeos. Se em algum vídeo alguma coisa apareceu ruim ou infeliz, nunca foi a nossa intenção, nunca foi a nossa vontade. Então, essa seria, em tese, a perspectiva deles. Eles nunca viram maldade nos acontecimentos. Mas é aquela questão, né? Tá todo mundo vendo o constrangimento e as situações horríveis que essas garotas tiveram que passar e que foram postadas para milhões de pessoas. Mas o mais importante nesse vídeo, galera, é que na parte mais do final, o pai fala as seguintes palavras mediante ao canal deles. Vamos privar todos os vídeos em que elas aparecem. Não vamos excluir nada, até porque é a nossa vida, mas estará disponível para qualquer autoridade que queira ver e ter acesso a isso. E por todos esses motivos que nós levantamos, nós tomamos uma decisão que nós vamos privar todos, todos os vídeos que elas aparecem. Não vou excluir, até porque isso é a nossa história, a nossa vida, são nossas memórias, tem nossas festas. Sim, eu sempre, a gente sempre... Nós vamos privar. A gente sempre gravou as nossas filhas. Vai estar à disposição de qualquer autoridade que queira ver. Então, o pai das meninas deixou claro que devido a toda essa situação, devido a todo esse hate, devido a todas as fake news, eles vão privar todos os vídeos do canal. Inclusive, se você entrar no canal deles, não tem mais vídeo das meninas. Só tem vídeo que aparece os pais. E eles falaram que privaram isso por causa da situação, por causa das meninas. Porque as meninas estavam tristes, porque eles não aguentavam mais esses comentários, não aguentam mais ver a situação. Então, eles privaram tudo. Essa era a perspectiva que eles passaram para a gente neste vídeo. Vale lembrar que esse vídeo é do dia 25 de maio. Certo? Mantenha isso em mente. Aí agora, galera, a gente acabou de ver nas redes sociais o jornalista Luiz Bate, que é aquele jornalista da Rede Record, apresentador do Cidade Alerta, que foi ele que comprou essa briga, trouxe esse caso para a mídia aberta. E foi ele também que jantou o pai das meninas ao vivaz, porque o pai tinha mandado uma carta. Mano, recomendo que vocês vejam esse vídeo. É maravilhoso também. Um belo tapão na cara que o jornalista deu. Mas, cara, nesse vídeo que foi postado nas redes sociais, ele falou que foi confirmado por mais uma mídia jornalística que os vídeos do canal dos envolvidos foram derrubados devido à justiça brasileira. Boa tarde, boa tarde. Luiz Bate aqui chamando. Ficou legal, né? Luiz Bate chamando. Ó, é o seguinte, é para prestar conta sobre o caso da youtuber Mirim. A revista Veja confirma as informações que foram passadas aqui pela gente também, de que a justiça determinou a retirada de todos os vídeos do YouTube desse pessoal. Outra coisa importante que a Veja traz de informação é que a justiça determinou que a menor não se manifestasse, hipótese nenhuma, sobre as acusações. Ministério Público segue trabalhando, Polícia Civil segue trabalhando e Conselho Tutelar também. É uma coisa importante, né? É fundamental que todos nós da imprensa, o pessoal da internet, a gente batalhe para uma investigação rigorosa sem julgamento antecipado. Os fatos foram expostos, agora está nas mãos da justiça, determinar se está havendo ou não exposição, constrangimento dessa menina. A gente segue trabalhando e informando. E ele citou a Veja. E se você entra no website da Veja, a gente tem essa matéria. Remoção de vídeos e análise do Ministério Público. Avanços do caso Bel para meninas. E aqui, logo no primeiro parágrafo, a gente vê aqui. Maurício e Francinete Pérez Madaglena, os pais das crianças, tiraram todos os vídeos que juntos somavam mais de 2 bilhões de visualizações. O ato se deu por meio de uma determinação judicial. Ou seja, temos jornalistas da Record, que é o Luiz Bati. Temos jornalistas da Globo, porque a Veja faz parte da Editora Globo. E a gente tem galera nas redes sociais falando que eles removeram os vídeos devido a uma determinação judicial. A justiça obrigou eles a tirar os vídeos do ar. E eu te pergunto, White, se a gente tem esses jornalistas falando que foi determinação judicial, por que que há 3 dias atrás eles postaram o vídeo e falaram que não, a gente vai tirar por causa da situação que... Eles postaram o vídeo 3 dias antes. Então, pode ser que talvez eles pensaram, Bom, a gente vai postar aqui o vídeo já, então por que que a gente já não adianta a situação, já que a gente sabe que a gente vai ter que bloquear os vídeos, a gente já teve essa determinação, por que que a gente já não disse que a gente decidiu isso pra ficar mais tranquilo assim? Dizer que a gente decidiu isso. Mas agora tem que saber quem é que tá falando a verdade, né? Eu, sinceramente, acho total plausível que a justiça mesmo tenha feito isso. Por quê? Porque a justiça vendo que uma criança... Porque a acusação que está sendo investigada é exatamente de constrangimento, vexame das crianças na internet, nos vídeos. Então, nada mais justo do que a justiça fazer isso e determinar que os vídeos sejam retirados do ar até que as investigações terminem. E talvez os vídeos que rolou esse tipo de vexame que a internet não gostou, não voltem mais também, entendeu? Então, acho totalmente que faz sentido ser essa determinação e não porque eles decidiram por livre e espontânea vontade. Ou seja, agora a gente tá numa grande situação. Quem que está mentindo? Os jornalistas que mentiram pra ganhar views ou que simplesmente tiveram diversas fontes erradas ou foram os pais dessas garotas que mentiram falando que tiraram os vídeos do ar simplesmente pra apagar de bonzinho? Não, porque devido às nossas crianças, devido ao que a gente tá recebendo, a gente vai tirar esses vídeos do ar. Ou foi justamente esse caso? Entendeu? Temos duas realidades. Ou foi a justiça ou realmente eles tiraram antes de determinação do Ministério Público. Agora fica a questão. Quem que tá mentindo aqui? São os jornalistas ou são os pais das garotas? Olha só. Todos os vídeos deles somam 2 bilhões de visualização, certo? 2 bilhão é grana pra caralho em AdSense. Pra você que não sabe, é dinheiro do YouTube. É quando o Google paga pra você devido anúncio, certo? Aí eu te pergunto. Se esses pais não veem nada de errado em postar a filha vomitando, postar a filha chorando, se eles fazem tudo isso e postam pra todo mundo ver, vocês acham que eles não iam se importar pra caralho em perder 2 bilhões de visualização, meus amigos? Eu acho que eles tiraram devido à justiça, eles sabiam disso e simplesmente omitiram essa informação no vídeo. Mas agora, pelo menos a gente tem uma nova perspectiva. E honestamente, eu quero ficar de olho nessa situação toda pra ter autorizações e ver se realmente foi comprovado que a justiça mandou atirar ou se foi só uma situação do destino. Mas honestamente, quanto mais a gente tem notícia desse caso, mais eu fico com birra, mais eu fico revoltado com a situação e cada vez mais eu espero que a verdade seja descoberta. Porque eles estão sob investigação, o Conselho Tutelar já fez dois relatórios sobre essa família e nos próximos meses é capaz de a gente saber qual vai ser o futuro dessas crianças. Mas honestamente, pelo menos como você falou, né, White, algo bom está acontecendo, que esse caso está ganhando cada vez mais relevância, repercussão. Então, no esquecimento, essas garotas desse caso não vão ficar nunca mais. Pode ter certeza disso, não é mesmo? Então, galera, agora que vocês estão cientes dessas novidades, dessas perspectivas, eu pergunto pra vocês. O que vocês acham disso? Quem está mentindo? São os jornalistas que mentiram ou não pesquisaram direito? Ou, de fato, os pais mentiram pra tentar pagar de bonzinho? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o caso Bel para Meninas, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu. Obrigado. E aí E aí Obrigado.